Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a expedição de precatório no valor de 4 milhões e 400 mil reais contra o município de São Luís, no Maranhão, referente a uma dívida do município com uma construtora. Ao analisar o caso, o ministro Humberto Martins considerou que os fatos apresentados pelo município evidenciam um risco de lesão à economia pública, o que justifica a suspensão do precatório até a conclusão do processo na justiça estadual. E a primeira sessão do STJ decidiu que o auxílio-acidente deve começar no dia seguinte ao fim do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213, de 91, observando-se a prescrição quinquenal da súmula 85 do STJ. O entendimento foi firmado em julgamento de recurso especial repetitivo e cadastrado como tema 862. E a segunda turma condenou o Estado do Rio de Janeiro a aplicar mais de 183 milhões de reais em programas e ações de saúde para reparar o dano causado pela não alocação do valor mínimo de recursos previsto na Constituição para essa área em 2005. O colegiado também condenou a União a só repassar verbas do Fundo de Participação dos Estados e de transferências voluntárias para o Rio de Janeiro, mediante o cumprimento da obrigação. O relator no STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que o Tribunal de Justiça do Rio reduziu o aporte por entender, entre outras coisas, que a verba não usada na área de saúde teve outra destinação pública. Mas para o ministro, a devolução da totalidade da diferença à área de origem deve ser efetivada como forma de restaurar a ordem pública. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!